Capítulo 38 Cristo e os doze tiram férias Quando voltaram da viagem missionária, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos capítulo 6, versos 30 e 31 A intimidade dos discípulos com Jesus os deixava à vontade para lhe contar sobre suas experiências positivas e negativas como evangelistas. À medida que iam contando suas experiências, Cristo via que eles precisavam de muitas instruções. Também viu que precisavam de descanso. Ali onde estavam não havia privacidade, pois havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. As pessoas tinham se aglomerado em volta de Cristo, ansiosas por serem curadas e prontas para ouvir suas palavras. Para muitos, ele era considerado a fonte de todas as bênçãos. Mas, nesse momento, Cristo desejava ficar longe das multidões, porque ele tinha muito a dizer aos discípulos. De quando em quando, em seu trabalho, eles ficaram bastante angustiados, querendo saber o que fazer. Precisavam agora ir para um lugar afastado, onde pudessem conversar particularmente com Jesus e receber instruções para o trabalho futuro. Eles haviam se dedicado de corpo e alma ao trabalho de pessoas, e isso havia exaurido sua força física e mental. Era seu dever descansar. Ao verem que o seu trabalho tivera êxito, os discípulos estavam em perigo de acreditar o sucesso a si mesmos, de nutrir o orgulho espiritual e de cair nas tentações de Satanás. Eles deviam aprender que sua força não estava neles, mesmo, mas em Deus. Precisavam passar algum tempo com Cristo, com a natureza e com o próprio coração. Foi mais ou menos nesse tempo que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. Isso trouxe à sua mente, de maneira clara, como terminaria o caminho pelo qual os seus passos o estavam conduzindo. Sacerdotes e rabinos estavam à espreita. Espiões o seguiam de perto. Multiplicavam-se as conspirações visando a sua destruição. As notícias sobre Jesus e seu trabalho chegaram a Herodes. Este é o João Batista, disse o tetraca. Ele ressuscitou dos mortos. Mateus capítulo 14, verso 2. E expressou o desejo de ver Jesus. Com tristeza no coração, os discípulos. Os discípulos de João haviam carregado seu corpo mutilado para que fosse enterrado. Depois foram contar isso a Jesus. Esses discípulos haviam sentido inveja de Cristo e duvidaram da sua divina missão, pois ele não tinha livrado o Batista. Mas agora, em sua grande tristeza, eles desejaram ser consolados, como também desejaram receber orientações quanto ao trabalho futuro. Eles foram a Jesus e fizeram da causa do mestre sua própria causa. No extremo norte do lago, havia uma região desabitada, embelezada com a relva verde da primavera. De barco, eles rumaram para esse local. O cenário da natureza era por si só repousante e restaurava os sentidos. Ali, eles poderiam ouvir a Cristo sem as zangadas interrupções, réplicas e acusações dos escribas e fariseus. O descanso os revitalizou. Cristo e seus discípulos não dedicaram o tempo que passaram afastados de tudo em diversões ou prazeres. Eles caminharam juntos, conversando sobre a obra de Deus, analisando as possibilidades para conseguirem maior eficácia. Cristo corrigiu os erros deles, deixando clara a maneira com que deveriam se aproximar das pessoas. Eles foram energizados com o poder divino e inspirados com esperança e coragem. Ao Jesus dizer que a seara era grande e os trabalhadores poucos, ele não estava incentivando que se trabalhasse sem parar. Ele disse, peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para sua colheita. Mateus capítulo 9, verso 38 Deus não pretendia que uns poucos trabalhadores ficassem sobrecarregados de responsabilidades e outros sem nenhum fardo, nenhuma preocupação. As palavras compassivas de Cristo se aplicam aos seus trabalhadores hoje. Venham e descansem um pouco. Não há sabedoria em estar sempre sob o estresse de servir as pessoas em suas necessidades espirituais e, assim, negligenciar a piedade pessoal, sobrecarregando o corpo e a alma. Deus requer abnegação, mas devemos cuidar para que Satanás não se aproveite de nossas fraquezas humanas e o trabalho de Deus seja prejudicado. Quando aumentam as atividades e somos bem-sucedidos ao fazer qualquer tipo de trabalho para Deus, existe a tendência de orar menos e ter menos fé. Perdemos de vista nossa dependência de Deus e procuramos fazer de nossa atividade um Salvador. É o poder de Cristo que faz o trabalho. Devemos separar tempo para meditar, orar e estudar a palavra. Somente o trabalho, acompanhado de muita oração e santificação pelos méritos de Cristo, mostrará ser eficaz ao final. Nunca ocupado demais para falar com Deus. Nenhuma outra vida foi tão atarefada como a de Jesus. No entanto, com que frequência ele podia ser encontrado orando? Repetidas vezes, encontramos registros como estes de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Multidões viam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Marcos capítulo 1 verso 35, Lucas capítulo 5 verso 15 e 16, capítulo 6 verso 12. O Salvador achava que era preciso afastar-se de uma vida de atividades intermináveis e do contato com as necessidades humanas para passar tempo sem interrupção com o seu pai. Sendo como nós, ele era totalmente dependente de Deus. No lugar secreto onde orava, buscava a força divina para sair dali, energizado para os deveres e provações. Jesus suportou as lutas e as torturas da alma. Era na comunhão com Deus que ele podia se desfazer do fardo de tristezas que o esmagava. Como homem, ele levava seus pedidos ao trono de Deus, até que sua humanidade ficava carregada com a corrente celestial que podia conectar humanidade com divindade. Ele recebia vida de Deus a fim de dar vida ao mundo. Assim deve ser nossa experiência. Se hoje dedicássemos tempo para ir a Jesus a fim de contar-lhe nossas necessidades, não ficaríamos decepcionados. Ele é nosso maravilhoso conselheiro. Isaías, capítulo 9, verso 6. Somos convidados a lhe pedir sabedoria. Ele a todos dá livremente de boa vontade. Tiago, capítulo 1, verso 5. Todos precisam de uma experiência pessoal para obter conhecimento da vontade de Deus. É preciso, de maneira individual, ouvi-lo falando ao coração. Quando todas as demais vozes se calam e em tranquilidade esperamos diante do Senhor, o silêncio da alma deixa a sua voz mais clara. Somente assim é que podemos encontrar o verdadeiro descanso. Os que dessa maneira são revigorados receberão um poder divino que alcançará o coração das pessoas. e até a próxima. O somente assim é o verdadeiro descanso. Um grande dia que aqui está me impressionada. Se a Palavra se faz com uma experiência pessoal. O que eu sou a direita. Eu sou eu? Eu sou eu. Eu sou eu.